Quando a gente assiste por aí que fala, fala e não diz nada Ou quase nada, já me utilizei de toda a escala, no final não sobrou nada Ou quase nada, e voltei pra minha nota, como eu volto pra você Vou cantar com minha nota, como eu gosto de você E quem quer todas as notas, re, mi, pa, sol, la, si, dó Fica sempre sem nenhuma, fique numa nota So Quanto a gente assiste por aí que fala, fala e não diz nada Ou quase nada, já me utilizei de toda a escala, no final não sobrou nada Ou quase nada, voltei pra minha nota, como eu volto pra você Vou contar com minha nota, como eu gosto de você E quem quer todas as notas, re, mi, pa, sol, la, si, dó Fica sempre sem nenhuma, fique numa nota Sou E quem quer todas as notas, re, mi, pa, sol, la, si, dó E quem quer todas as notas, re, mi, pa, sol, la, si, dó Obrigado.